Fala galera, como que vocês estão? Vocês estão, beleza? Gente, pra você que não me conhece, meu nome é Igor Greg, está começando mais um vídeo aqui no canal E o que acontece? Hoje aqui na minha cidade, Campinas, o tempo amanheceu desta forma aqui, ó E amanheceu cinza e chovendo, não parou de chover desde a hora que eu acordei E o que acontece? Eu não sei vocês, mas eu não pode ter uma chuvinha, um friozinho que eu já quero fazer chocolate quente Então hoje é segunda-feira, esse vídeo vai sair na segunda-feira em tempo real É a primeira vez que eu vou fazer isso aqui no canal Então se você gostar desse tipo de conteúdo, grava no mesmo dia, já solta a noite no mesmo dia Deixa aqui nos comentários pra eu saber e eu continuar trazendo aqui pro canal Já deixa o seu joinha nesse vídeo porque isso me ajuda muito, muito, muito Estamos rumo aos mil inscritos, então caso você não seja inscrito ainda Aproveita e já aperta esse botãozinho vermelho, se inscreve, me ajuda aqui no YouTube E agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço meu chocolate quente Porque, gente, é uma delícia, sério Na moral, faz essa receita aí na casa de vocês porque tenho certeza que vocês vão amar essa receita É um chocolate quente cremoso que eu faço já faz algum tempo E toda vez que eu faço eu como tudo sozinho porque eu não gosto muito de chocolate E sério, não enjoa, é uma delícia, enfim Vou mostrar pra vocês quais são os ingredientes que nós vamos utilizar Beleza, Creuza? Bom, gente, seguinte, pra essa receita nós vamos utilizar então 500ml de leite 4 colheres de sopa de achocolatado Eu tô usando o Nescau, porém você pode usar um da sua preferência Se você quiser usar amargo, enfim, o Nescau que você, o achocolatado que você preferir usar Você pode estar utilizando o que você tiver aí na sua casa Uma colher de sopa de amido de milho E meia caixinha de creme de leite O creme de leite é o que vai deixar o nosso Nescau bem cremoso E eu amo usar creme de leite por isso Porque deixa bem cremoso o chocolate quente E pra mim é melhor Mas caso você não goste, você pode estar tirando o creme de leite Beleza, Creuza? Então pra fazer o preparo, a primeira coisa que nós vamos fazer é Jogar um pouco de leite na panela E jogar o amido de milho E nós vamos ficar mexendo até dissolver o amido de milho por completo Pra não ficar nenhuma bolotinha Então eu vou fazer aqui com o meu já E em seguida nós voltamos pra jogar o restante dos ingredientes A única coisa que a gente não joga a princípio, vai jogar só no final de tudo É o nosso creme de leite Porque se a gente jogar agora o creme de leite Ele pode coalhar na receita e vai dar ruim Então guarda, reserva o creme de leite aí pro final da receita Que depois nós vamos utilizar ele E gente, eu queria desabafar um negócio com vocês Eu fui agora que acabou o leite aqui em casa A gente não compra Porque como o Igor não toma, só eu tomo Eu prefiro comprar leite em pó Mas pra fazer receita eu prefiro comprar o leite normal mesmo, né? Subi ali na avenida pra comprar o leite Gente, 5 reais e 40 centavos a caixa do leite De um litro Eu fiquei chocado Deixa aqui nos comentários se aí na cidade, no bairro de vocês tá esse valor também Porque de verdade Eu fiquei chocado com o valor do leite Enfim, deixa eu parar de falar aqui E já vou começar a fazer o nosso chocolate quente Porque está muito friozinho e eu não vejo a hora de tomar ele Porém, outra curiosidade rapidinha Já vou parar de falar, eu prometo Eu faço chocolate quente Porém, eu só gosto de tomar o chocolate frio Mas alguém é assim? Porque eu não consigo tomar ele quente Eu sempre coloco ele na geladeira Deixo ele esfriar e depois eu tomo Então, não sei o que acontece comigo Porém, eu sou desse jeito Até sopa eu faço isso Enfim, gente Bora lá fazer então a primeira etapa do nosso chocolate quente Bom, gente Seguinte, estou com o chocolate quente aqui já no fogo Baixo, não põe no fogo alto Porque isso pode queimar o seu chocolate E nós não queremos isso E eu coloquei a câmera aqui para conversar um pouco com vocês Porque esse processo é um pouco demorado Eu gosto de conversar E eu queria contar para vocês Que essa semana Eu inventei de fazer um negócio aqui para o canal E acabou que eu queimei os meus dedos Porém, não foi com fogo que eu queimei os meus dedos Foi com uma outra coisa que eu nunca na minha vida Imaginei que poderia queimar os meus dedos Porém, eu gravei tudo para o canal Graças a Deus E consegui registrar esse momento trágico E eu vou soltar ainda essa semana aqui no canal Então, caso você não seja inscrito Já aproveita, se inscreve Para você saber o que foi que aconteceu Porque, gente, juro por Deus Eu falei com algumas pessoas E tipo, de dez pessoas que eu falei Nove não sabia que aquilo causava queimadura também Não é bem uma queimadura, sabe? Enfim, vocês vão entender quando eu soltar o vídeo Agora é só ficar mexendo aqui sempre Sem parar Até começar a engrossar E assim que começar a ferver Nós desligamos o fogo E eu volto a falar com vocês Beleza, criança? Já vai sentando a mão no like aí Deixa muito, muito like nesse vídeo Porque eu estou gravando ele hoje Vou editar ele hoje Vou postar ele hoje Então eu mereço muitos likes nesse vídeo Então, já deixa o like aí nesse vídeo Daqui a pouco nós voltamos a nos falar Bom, gente Seguinte, já tirei do forno Olha que lindo que ficou Ficou bem, bem cremosinho Aí agora que nós vamos ver Jogando o creme de leite Bom, com ele quente ainda Nós vamos ver, então Jogando o creme de leite Ai, queimei o dedo de novo Ô, caceta Ai, senhor Porque eu sou assim Enfim, gente Só vir jogando o creme de leite E vai mexer pra ele dissolver Que delícia, meu Deus Bom, só vir mexendo bem agora E, gente, como eu falei pra vocês Caso você queira Você já pode servir O seu chocolate quente Já pode tomar ele Porém, como eu falei pra vocês Eu sou estranho Eu não gosto de chocolate quente quente Eu gosto de chocolate quente frio Então eu vou pôr o meu Aqui na minha canequinha Vou lavar essa bagunça Que eu fiz aqui Essas louças E logo mais eu volto Aqui com vocês Pra gente experimentar Olha que lindo Experimentar esse chocolate quente Só que frio E finalizar esse vídeo Beleza? Até mais então É nóis Bom, gente, seguinte Deixei esfriando lá Como falei pra vocês Deixei no freezer Então pra mim Já tá numa temperatura ótima Deixa eu provar Pra quem gosta De chocolate quente doce Joga uma colherzinha de açúcar Se você fizer com Nescau Pra mim fica no ponto certo Que eu gosto Então pra mim Tá maravilhoso Sério mesmo Tá uma delícia Caso esse vídeo incentive vocês A aproveitarem esse frio E fazer um chocolate quente Na casa de vocês também E caso vocês postem no Instagram Me marcam Vou deixar passando aqui embaixo Meu Instagram e meu Twitter Pra vocês me marcarem Caso vocês façam Porque eu amo Quando vocês reproduzem Algo que eu trago aqui Pro canal E me marca Isso me deixa muito Muito, muito feliz E enfim Vou pegar a câmera Pra gente conversar de pertinho Porque eu não gosto De conversar longe Assim com vocês não Pera aí Pronto Agora sim Gosto de estar com Assim ó Cara a cara Com vocês Entendeu Veja a hora De começar a dar certo Não começar a dar certo Porque já tá dando certo Mas Começar a ter retorno Entendeu Aqui no YouTube Pra eu poder investir Em uma câmera de daily vlogs Porque essa que eu uso Ela é muito boa Porém ela é muito grande Então dói muito Meu braço Mas enfim Gente Esse foi o vídeo De hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostou Não esquece De deixar aquele like Deixa muito Muito like Nesse vídeo Porque isso me ajuda Muito O YouTube entende Que vocês estão gostando Do vídeo Então comece a divulgar Pra outras pessoas Conhecerem o meu canal Como eu falei Estamos rumo a mil inscritos E eu quero Muito conseguir Bater essa meta Ainda esse ano Então eu conto Com a ajuda de vocês Se inscrevendo no canal Compartilhando meus vídeos Meu canal Comentando bastante Nos meus vídeos Porque isso também Ajuda muito 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 E minhas redes sociais Vão estar passando Aqui embaixo Pra vocês me acompanharem Por lá também Faço chocolate quente Na casa de vocês Se você for igual a mim Que gosta de tomar Chocolate quente e frio Deixa aqui nos comentários Pra eu não me sentir sozinho Um super beijo Até o próximo vídeo É nóis E tchau